E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic Seven aqui no canal Mujer Narok e olha só, hoje é dia 14 de outubro de 2020, ou seja, uma quarta-feira e tem sim a GVG, olha só, resolvi gravar essa daqui. Então por favor, começa deixando a curtida, é muito importante. Além disso, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? E vamos lá, já estou atacando lá em cima, eu ia atacar as centrais, mas já estou atacando e não tem como, né? Vamos lá de baixo aqui, essa de baixo parece suave, deixa eu ver aqui, tá, em cima eu preciso de, na verdade eu não sei o que eu preciso, sendo bem sincero, mas eu acho que eu vou levar a Surin ML para a Diz e tal, ok, deixa eu ver, pensando nas possibilidades aqui, A Rave é suave? Colocar, precisa de um suporte, só não pode ser o Ray aqui, se for o Ray eu tomo bonito, um monte, a monte por conta da Diz, acho que pode ser, e também a Yuffin, Eu acho que a Yuffin, eu acho que a Yuffin, eu acho que a Yuffin, se tomar uma bonita ali, ela cai morta, né? Deixa eu pensar, eu acho que a Belona de Praia dá conta. É, a Belona, é, 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 isso aqui pode ser, deixa eu ver, pra baixo, eu usarei Dark Corno, deixa eu só pensar aqui, é, isso, Dark Corvos, eu ainda não decidi sobre a Monte Morancia em cima, no caso. Um, 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 um debuff e tal. Acho que o Monte Morancim pode vir pra cá. Apesar de... Vamos lá. Tentarei aqui. E em cima. Então eu preciso de algum personagem. É, o ML Time também daria certo em cima, por sinal. Né? Deixa eu ver. Eu preciso de um TSE Almas. Ou também conhecido como suporte. Simples assim. Hum... Deixa eu me colocar aqui. Eu acho que a Doris dá conta. O problema é mais por causa do Stull. A realidade é essa. Mas eu acho que de maneira geral dá certo sim. Dá, dá certo. É. Tem que dar certo no caso. Embaixo é isso aqui. Hum... Vamos lá então. Bom, ela provavelmente está de calca, né? Pelo... Eu pensei em colocar a Roena, mas... Às vezes usar a Roena também... É, acertei. Usar a Roena nem sempre é a melhor coisa, tá, gente? Perigoso. Real. Ué, peraí. Ela deu counter no meu counter? Ou foi a impressão minha? Eu acho que eu tive essa leve impressão. Que ela deu counter no counter. Um... Hum... Vejamos. Ok, aqui por enquanto. O legal da Ali Que a Sorin fica espondida geralmente, né? Vejamos, se eu ver que não dá certo eu saio Mas ó, tá vendo? A última vez fez falta Muita falta Vou desistir aqui, porque não dá certo, faltou um monte Realmente, a Multimorance, ela é a salvação para não vir a perder nesses casos Ok Ok, por enquanto Vamos lá Aqui eu tava buscando um empate de qualquer forma, então por enquanto eu soube Opa Tá bem perigoso isso aqui, viu gente Sério, tá muito perigoso Tá Ok Farei uma loucura Se der certo, vem se ela provocar agora, acabou Vocês repararam que ela ainda deu outro spell, né? Tô na dúvida Olha, se eu mato a Falconer ou se eu vou, eu vou na Falconer Porque a Araminka Dá pra derrubar ela, tipo, no ataque básico A Falconer, se ela provocar a Multimorance, meu jogo acaba Olha, tá vendo? Olha, ela tá de contra-ataque Aqui eu só tenho que tankar os turnos, deixa eu ver Ela acertou a mão aqui, ó Gente, isso aqui é perigoso Ó, lá vai as três Ele tá com muito cama Muito Tá aqui, ó Matou Ok, não pode matar agora Pronto Agora pode matar Porque agora esse turno é o tanko, entendeu? Era só isso Tinha que esperar um turninho O problema é que ele tá rápido Ó, perfeito Porque assim, como é o Corvus Eu não preciso do Burn nele agora A real é essa Ó, tá vendo? Engraçado, né? Um time com esse personagem hoje em dia é bem mais fácil que aquele outro E outra aqui, Rave, tá um nojo Só dar um banho aqui, né? É mentira? Pronto, ó Aqui é o time bem safe Agora, aquela Rave deu uma atraladinha Mas tá ótimo O empate Perfeito Porque no caso Eu derrubei a torre E com isso a Bastilha deve ter liberado Liberou Avisei o pessoal lá da guilda Pronto, pessoal Agora, ó Eu vou na Bastilha Aí o time de cima Na verdade não é fácil Mas Tudo bem E o time de baixo É... Tudo tentativa e erro também, né? Vamos lá Até porque eu tô levando O... Eu não sei se eu levo o Arbiter Eu tô muito na dúvida na real Porque... Eu não sei se eu levo o Arbiter Ou se eu levo aí o Fimi Mas... Ou a Mirsa Porque aí eu derrubo ali o Arb, né? Tipo... Eu realmente tô muito na dúvida Nesse exato momento Tem outra opção também De fazer isso aqui, ó Cadê? A Lídica... Peraí Cadê a Lídica Infiel aqui? Também posso fazer isso Então, na verdade As opções são várias Só que eu não sei o que eu faço Acho que eu vou assim Pode ser Deixa eu ver É a... Buff de chance de crítico E aqui... Beleira Vamos assim mesmo? Tentar? É... Hoje eu tô fazendo vários testes também Então... Não tenho uma certeza de Ah... Isso aqui é o certo Isso é o errado Tá? Vamos lá, então Então, pessoal da guilda Se eu perder Peça desculpas Beleza Aqui, ó Aqui, ó Vamos tentar ir nessa Daqui, né Que é a mais chata Ok Opa Era pra ela usar a S3 Não essa Mas beleza Vamos lá Tirou bastante HP Aqui Até aqui Até aqui Aqui Pronto Próximo turno É eu derrubar o Elio Perfeito 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 Aqui, ó O problema É esse Aureo Então Tá vendo? Tirar aqui, ó Opa Dano alto, ó E aí Então Aqui A gente Puxa E mata Tentar Matar a única Que pode derrubar Para o meu time Pronto É, agora foi Oh, meu Deus E Sablau matou Então O pessoal da guilda Deu certo aqui, ó Vamos ver o próximo, né Pode ser que eu Dê tudo errado Porque Eu fui com um time Que eu não tô acostumado a usar É sério Peço desculpas mesmo Se eu errar tudo Vocês sabem que eu não costumo usar a Sinfonjelica Então Eu confesso que eu dei uma Prendida de respiração agora Aqui, ó Pra não aumentar a defesa, né E ver que você pega o Skill Lullify Consegui Farei o seguinte agora Será que eu vou aqui Ele pode Ela pode apanhar Então Pelo menos Por mais um turno Ela pode Nossa, não Ah, eu perdi Nossa Desisti aqui Eu fui errado Eu devia ter esperado mais um turno Porque ele focaria na Lídica Né Então Foi burrice minha Então agora Beleza Aqui eu errei Paciência Vida que segue Era pra eu estar atacado o Crawl, né Que eu tinha resetado Mas tudo bem Agora eu vou para o último ataque Beleza Eu vou escolher uma torre aqui Pronto, pessoal Agora a terceira E última aqui Em cima Sinceramente, na verdade Eu não sei nem O que eu tô fazendo, tá Embaixo eu levarei A Gelona Pra Falconer ficar batendo Eu acho que dá conta E a Vivian Pra tentar Derrubar ali O máximo possível Apesar de que assim Eu sempre acho Que não atacar com Sérmia É um perigo Né Ou pelo menos Eu deveria levar Talvez a Yuffine Hum Eu tô na dúvida Sobre isso Ahn É Só isso Na verdade Que eu tô na dúvida Se eu levo a Yuffine Ou Não Mas de resto Eu acho que Dá suave Hum Em cima Só é chato Porque eu preciso Tirar o skill Nullify Uma vez que eu tiro O skill Nullify Fica É Realmente tranquilo E na verdade Agora que eu tô percebendo Que eu não estou usando A Monty Morancy Eu tô louco Né Então Hum Na verdade Eu acho que dá pra usar Aqui a Monty Ai 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 Eu tô achando Que é melhor Eu talvez Colocar aqui A Sérmia Porque ela bate Ali Em realmente Todos E Se eu colocar A Sérmia Na verdade Eu não preciso Da Maid Eu posso usar Aqui A A Fighter Maia Mas a Maia Tá em cima Por conta do Riolete E aqui tem muito dano Então tá vendo Tem muita coisa ali De jogo Então tá faltando Um DPS Em cima De qualquer forma Sendo assim Não tem jeito Eu preciso De um DPS Hum Eu também poderia Fazer o seguinte Levar a Monty Morancy Monty Morancy não A Gelona Em cima Tipo aqui ó Pra dar o stack Do contra-ataque Então É Eu conseguir acertar ali Mas tá vendo Tudo isso é É muito naquela Não tem certeza Isso é muito chato É difícil Então Fica perigoso Só que a Sérmia Embaixo realmente É garantia de vitória Isso eu tenho certeza Hum Em cima Em cima Eu não tenho ideia Do que eu faço É Eu vou assim mesmo Vamos lá Seja o que For E se não der certo Não foi Vamos lá Aqui A Fallen Dará o hit em área Pra variar Aí eu tenho Um problema aqui Na verdade Não é causar Dane O problema Real É tirar o skill Do Lullify Porque o Porcuro em si É sério Ele não é um problema Só que Se a Maya Der um contra-ataque Agora Cara Seria a sua minha salvação Se ela desse Um contra-ataque De verdade Farei o seguinte Hum Não Hum Usarei a cura Só pra juntar A alma Mesmo Tô pensando Em derrubar Primeiro A Fallen Só que Ela é o perigo Aqui Tem esse outro Perigo Por enquanto Juntando Almas Como eu falei Pra vocês Então Qualquer hit Que eu der Agora Só pelas Almas Ótimo Deu o contra-ataque Ahn Farei o seguinte Aqui Beleza Por enquanto Tá certo Eu só preciso Da próxima Alma Se a Maya Ficar dando Contra-ataque E é sério Isso Que eu direi Dá pra poder Pegar Almas Mais facilmente Ó Tá vendo Porque ó Quando ela Dá contra-ataque Acumula Alma Eu tentarei Aqui Mesmo Com a Fallen Na frente Foi Tá vendo É isso Que eu falei Pra vocês Tirei O DPS Acabou A maioria Das pessoas Não sabe Como Reagir Com relação Ao Riolete Mas ele Não é tão Chato Sério Ele é Chato Mas ele Não é Também Esse bicho De sete Cabeças Olha Esse Que o 3 Ahn Não Aqui ó Só juntando Almas Aqui Pior Que é Só Isso Mesmo Lá vai Skill 3 Aí Agora Eu Usar S3 Na Sérvia Pra Ela Não Ficar Levando Debuffs Né Peraí Se Ela Tivesse Dado Contra Ataca Agora Ela Teria Salvado Minha Vida Usar Aqui Só Pra Não Levar O Sono De novo O Sleep Aqui Agora Aqui De novo Aí Eu Dou Burn Não Sei Se Má Ai Passei a unha na ferida do meu queixo Maravilha Ó Tá vendo Ó Tá vendo E Se Eu Não Errar O Crit O Legal Que a Sérvia Geralmente Acerta Ó Errou Errou Tá Suave Problema É Só Esse Pessoal Tava Reclamando Lá Do Tanto De Turno Que As Montes Morancis Estão Ganhando Nessa GVG Ó Lá Ataque Básico Mano Sérvia É Uma Deusa Vamos Agora Para o Próximo Que É O Mais Perigoso Real Mas Ele É Perigoso Só Por Causa Da Ali Deixa Me Pensar Tá Eu Usarei Só Por Garantia Na Verdade Ele Só É Perigoso Por Causa Da Da Hague Olá Como Vocês Sabem Rave Quando Bate Dói Ó Deixa Eu Pensar Aqui Fazemos Teste Agora Contra Ataque Em Área Ó Consegui Gente Consegui O que Eu Queria Sem Zoeira Aqui Ó Se Dar Certo Agora Eu Tiro Pelo Menos Um Terço Da Vida Da Vueli Esse Teste Teste Não O Vamo Lá Peraí Puts A Rueli Usará Nela Mesma Não Era Para Acontecer Isso Mas Tudo Bem Se Eu Soubesse Teria Dado O Ataque Basico Ali Mano, esses ataques do platão Enchendo o saco Sem zoeira Sem parar Chega, já deu por hoje Por enquanto Por enquanto ainda está aí Ok, tirei o Só ver o cooldown aqui Tá, por enquanto está suave Eu errei ali, tá gente Mais um turno eu acho que dá Só deixa eu confirmar aqui A Rueli, no caso Ela está no Tá, ela está no cooldown das Habilidades, beleza Dá a queima de almas Tá aí Bloqueia a Havie Pronto 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 Bom, essa daqui E sabe o que foi engraçado? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Sobre essa defesa Que eu ataquei agora Cadê? Opa Foi no meio eu acho Eu ataquei de curioso Eu ataquei de curioso O Danilo falou que estava fácil Eu errei o ataque Então beleza, pessoal Esse é o vídeo da GVG de hoje Dia 14 Espero que tenham gostado Por favor, deixa a curtida É muito importante Se inscreva-se no canal E ativa o sininho Belezinha? Grande beijo Grande abraço Tchau, tchau